�ok ae 제 e 폰 minha E Que E чуть iot I E Q E A t E C E A E E A A OOOO C Se a nem é Vim, se o corpo só nem rouba, hôde dentro da sala é geral, domando o acordo com ele que foi Este som não acertava Se o pessoal nem rouba, hôde dentro da sala é geral, domando o acordo com ele que foi que é dinheiro dele, aí Nino Oh бывает Nae o j Korean Te falei Después destroy Ae Uenne cafe En E Hey Música Música Isto é a defa... Isto é a treva, isto é o outro ano. Rezes que subimos que era óssea que vi. Se o povo só derrubou foi quem passa a deixar no ano. O povo e ele foi querer e foi que acabou connos. O rino do patique. Se a briscilha foi fina escalava. O rino do patique. E o rino do patique daquilo. A do patique. Estou a treva e não estúpida. Isto é o outro. Certo é o outro. Subimos um local. O chai viu foi. Estou a de cistir. Isto é o outro. A CIDADE NO BRASIL